E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3, mata mata em equipe. Neste vídeo galera, eu vou falar um pouco sobre os contratos. Vou jogar aqui com a minha VMPzinha. É uma gameplay bem aleatória. Vamos discutir aí sobre os contratos no Black Ops 3. Eu queria saber a opinião de vocês, a galera, os poucos inscritos na verdade, que são jogadores de Black Ops 3 pra console, pra PC. Qualquer plataforma aí. Vocês gostaram dos contratos? O que vocês acharam? Vocês acham que pode modificar alguma coisa? Eu curti cara, eu curti pra caramba. Agora a gente pode ter chaves extras. Eu acho que a Triarch, ela sempre tem feito um bom trabalho em game. E com a comunidade também. Eu vi na comunidade, isso é bem legal. Eu curti pra caramba isso, essa atitude da Triarch. Barra que te vejam, né? Boa, heads. Eita, tem gente aqui. Tem gente, tem gente, tem gente. Então, deve estar ali, ó. Ai, 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 cadê o cara, mano? Tem um cara por aqui. Tem um cara por aqui. Aqui, ó. Nossa! Ai! Merda. Então, é mais da Activision, né? A Triarch nem tanto, porque a Triarch é desenvolvedora e a Activision é distribuidora. Então é mais da Activision, ela que manda mais no COD. Beleza? Mas, eu curti pra caramba. Gostei que a comunidade tenha se empenhado a mudar essa parte do Supply Drop, das chaves. Porque tava virando um absurdo, mano. Pra você ter uma arma nova, você tinha que comprar 50 milhões de chaves. De chaves não, de COD points. Tem um cara embaixo, tem um cara embaixo. Meu cara, cadê o cara, cadê o cara? Ih, levei um olé. Nossa, o cara tava na minha frente e eu não vi. Então, eu acho que essa mudança aí de contratos vai trazer mais chaves. Então, quem não quer comprar COD points, né? Que, cara... Pera aí. Nunca consigo acertar o cara. Eu fora da água e o cara dentro da água. Nunca consigo. Então, o que acontece? Ó, tem cara aqui já. Tá frenético, tá frenético, meu irmão. O COD é um jogo pago, né, cara? A gente não tem que pagar mais pelo jogo, né? Se fosse um free to play... Toma. Nah, mentira, véi. Cara, esse estuprador aí, mano, ele... Tem horas que ele funciona, tem horas que não funciona. Eu fico meio puto com ele. O que acontece? O COD é um jogo pago, né, véi? Então, tipo, a gente tem que pagar pelo jogo, que não é barato. Pra console é caríssimo. Pra PC é um pouco mais barato. Toma. E ainda tem que pagar, botar COD points. Ser obrigado a botar COD points pra conseguir alguma arma nova. Caralho. Hum, boa. Boa, boa, boa. Entendeu? E tipo... Pera, pera, pera. Toma. Delícius. Muito apelativo esse estripador, cara. Eu não sou de usar muito não, mas tô começando a usar porque... Tá virando padrão aí no... No COD. No BO3, os caras usam isso aqui. Tá muito forte. Aqui em cima. Merda. E, cara, pra você conseguir chaves... Tem um cara atrás, tem um cara atrás. Pera, pera. Cadê o cara, mano? Mataram? Mataram. Pra conseguir chaves, então, tinha que jogar muito, jogar muito, jogar muito. E, cara, eu já consegui juntar 300. Já ouvi pessoas de juntar mais de 500. Não sei se é verdade também. Tem um cara aqui, ó. Merda. Morre, capita. Não sei se é verdade, né? Os caras falam no lobby, né? Os caras falam no lobby. Ah, juntei 500. Juntei 600. Boa. MPzinha delícia, né, cara? Então, cara, eu não consigo... Não conseguia, né? Até que agora eu consegui, porque... Eu acho que eles mexeram na porcentagem da... Do supply drop, porque antigamente o supply drop... Era uma merda pra conseguir uma arma. E tá ligado. Era muito difícil, cara. Cara, eu cheguei a colocar... Quase 10 mil codes points e eu acho que eu ganhei o quê? Três armas. Entendeu? É muita coisa. Mais de 50 caixas que eu abri. Ai, merda. Boa. Boa, nice. Então, de chaves eu acho que eu não... Não sei, não tenho certeza se eu conseguir abrir tanta coisa. Tantas caixas, né? Mas... Eu acho que de codepoint com certeza 50 caixas. Mais de 50 caixas. Porque eu comprava, né? Eu não vou comprar mais codepoint. A partir de hoje não vou. Não adianta, pode estar 1 real, que eu não vou comprar mais codepoint. Eu fiquei muito puto, porque eu comprei de uma vez só 5 mil, que não é barato. O dólar tá alto, né? E não peguei nenhuma arma. Então, eu fiquei puto, já era. Não vou mais botar codepoint. Porque é um jogo pago. Se fosse free to play... Esse dinheiro que eu gastei seria o dinheiro que eu comprei o jogo, né? Merda. A mira desceu, cara. Dei mole. Às vezes dá tipo um... Um Alzheimer, não. É um cara que esquece o nome da parada. Vai tremendo tudo a sua mira. E você não consegue... Ah, tinha um cara do meu lado, mano. Não tinha um cara do meu lado. Nem vi, mano. Jogando nice, hein? VMPzinha também, cara. Delícia demais. Então é isso. Queria falar um pouco sobre isso. É um tema que eu não abordei no canal. E é um tema importante. Eu não quis falar na época que tava o burburinho de supply drop. Porque eu não sou um cara muito de... De polêmicas, né? Eu não gosto de seguir a maioria, não. Eu gosto de fazer meu trabalho individual mesmo. Pera aqui, ó. Dois. Morre capita. Pensei que ele ia me acertar, mano. Pensei que ele ia me acertar. Então é isso. Essa é a minha opinião. Eu acho que o supply drop melhorou pra caramba. Ai, vou morrer afogado daqui a pouco. Porque antigamente era tenso demais, cara. Mas mesmo assim, mesmo tendo mudado as... As caixas lá do supply drop, eu não vou comprar mais code point, não. Porque isso tem que mudar. Eu acho que... Tem um cara aqui, ó. Delícius. Eu acho que tem que ser uma parada em game, cara. Eu tô acostumado a comprar DLC e vim arma e vim mapa. Entendeu? Não ter que ficar pagando a mais. Tem que... Pô, eu comprei o season pass, cara. Comprei o jogo. Pô, tem que comprar mais code point pra conseguir conteúdo do jogo. Que é uma arminha que nem é tão forte. Entendeu? E eu gasto mesmo. Eu gastei pra trazer conteúdo pra vocês, entendeu? Volto aqui, volto aqui. Ele voltou. Ó. Vai no hipfire, meu irmão. Vai no hipfire. Porque se eu fosse jogador comum, cara, nem é pau que eu compraria DLC, principalmente pra PC. Porque pra PC é complicadíssimo de achar sala. É triste, porque o code começou no PC, cara. E ver ele morrendo no PC... É tenso demais. Eu não vou prometer pra vocês. Não é uma coisa certa. Mas eu acredito que o BO3 é o último code que eu vou comprar pra PC. É o último code que eu vou comprar pra PC. Eu posso queimar minha língua. Mas vai ter que lançar um code muito bom e vai ter que ter muita gente jogando pra PC. Entendeu? Vai que de repente a Activision muda, bota mais barato o jogo. Se eu tiver uma versão dessa de 30 reais no próximo code, de repente eu compro. Porque, pô, 30 reais, velho. E multiplayer. Eu só jogo multiplayer. Eu fiz a campanha pro canal. Se fosse eu acho que eu nem jogaria o BO2. Até hoje eu não zerei a campanha. Morre, capeta. O Advanced Warfare eu zerei, mas por curiosidade. Entendeu? Porque eu achei que a campanha tava legalzinha. Postei até no canal, mas aí levei flag. E aí eu tirei os vídeos. Fiquei meio puto, porque dava um puta trabalho. E aí tomei flag em todos os vídeos. E eram vídeos que eu demorava bastante pra postar. Era meia hora de vídeo, né, cara? Caraca! Tem cara aqui, tem cara aqui. Já vai pro saco. Quer aproveitar aqui meu estuprador, né, cara? Então é isso. Um bate-papozinho sobre os contratos, sobre o BO3. Então, talvez a gente só tenha aí o BO3 pra PC no canal. Ah, Red, vai pegar pra console? Eu não sei, cara. Eu comprei o BO3 pra Xbox One. Quem quiser me adicionar na live, é Headshot RJYT, de YouTube, né? Pode adicionar lá. Na PSN também é a mesma coisa. O cara atrás... Nossa, demorei muito, cara. Ô, louco! O cara trocou pra arma. O que é o Wilson? Beleza? Eu gravei a minha primeira partida no Xbox One. Não sei por que até hoje eu não postei. Acho que, como eu consegui bastante arma... Aí eu não postei. Tem cara aqui. Acho que ele correu. Deve estar lá fora. Show de bola. Ganhamos! Vitória! 26 barra 7. Nossa, cadê de 3.71 conversando com vocês? Olha o meu pingue também. Cê é louco, meu irmão. É isso. Acho a sala gringa pra PC bem tenso. Às vezes é bem estressante. Você quer jogar, se divertir. Aí você só pode jogar em determinados horários. Porque em outros horários, principalmente 9 da manhã, não tem gente pra jogar. De tarde, às vezes, também não. A maioria das vezes é final de semana e de noite. Isso é versão pra PC, né? Então é isso, galera. Não esquece o seu gostei. A gente vai ter muitos vídeos ainda de Black Ops 3. Fica tranquilo aí. Deixa o seu gostei. Adiciona os favoritos. Acesse a descrição que tem muita coisa legal. Muito obrigado por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.